É o Patinhas na gestão, pega a visão É o Léo da Z.O. É o Arturzinho, batedeira, é cheio É o gelado, o mente fria Gostosona da favela, já me atendeu sem calcinha Faz uma chamada de vídeo no espelho peladinha Alisa no peito, mostra na marquinha Atende teu homem que te come safadeira Gostosa, demora respondendo o zap Gostosa, visualiza e não responde Eu tô te ligando, então atende o seu homem Eu tô te ligando, então atende Quem te come ela sente chamada de vídeo peladinha Falou que se sente melhor sem calcinha Alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Daquele jeito, elas fazem fofoca que meu piro é perfeito Meu piro é perfeito, alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Galizando o peito, alisando o peito e a shotinha Gelado no beat, você me quer? Eu sou todo o peito, alisando o peito e a shotinha Então atende quem te come ela sente chamada de vídeo peladinha Falou que se sente melhor sem calcinha Alisando o peito, alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Alisando o peito, alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Daquele jeito, elas fazem fofoca que meu piro é perfeito Meu piro é perfeito, alisando o peito, alisando o peito e a shotinha Gelado no beat, você me quer? Eu sou toda sua Vai com patinhas no beat, o menor é prazer Encontro de MCs, sucesso com a mulherada